E agora a missão continua com o Thundercats Roar no Cartoon Network. É fixe ser um herói. Ação impressionante. É fixe dar cabo dos maus. Copo de gelo. O gato fulminante. É tão fixe. É fixe teres o teu clube de fãs. Sim, sim, sim. Mas o que é mais fixe... Oh, amigo. É ter amigos para formar a melhor equipa. Eu estou a criar a minha própria lenda. Como todos os meus amigos lendários. Mau Mau. De segunda a sexta de manhã. No Cartoon Network. Podes estar em tua casa. Ou na de um amigo. Num acampamento de bruxas. Ou de super-heróis. Num barco pirata. Na torre de pizza. Num bosque cantado. Numa cidade de chiclete. Num edifício do Batman. Numa nave espacial. Numa banheira de lava. Na montanha do Yeti. Sentado num tigre. Num túnel do tempo. Na gruta de um dragão. Ou na lua. Com o Cartoon Network Premium. Podes viajar aos lugares mais incríveis do universo Cartoon Network. Uau. A sério? E com um só clique. Desfrutar de todos. O quê? Sim. Todos os episódios do Gumball. Tudo o que quiseres. Montes e montes de episódios das tuas séries favoritas. Te incluindo. Tentas estrelas mega incríveis para que te divirtas antes de mais ninguém. De quem está a ver isto? Aperta o cinto de segurança e prepara-te para desfrutar. Quando e onde quiseres. Do universo do Cartoon Network. Somos como família. Com o Cartoon Network Premium. Disponível no canal 51 do Mel. Agora, Teen Titans Go! O Richard contra a Jojo. A Anaís contra a Penny. A Nicole contra a Banana Joe. O Darwin contra os Robinson. O Gumball contra o Professor Pequeno. A Jojo contra o Richard. A Penny contra a Anaís. O Banana Joe contra a Nicole. O Robinson contra o Darwin. O Professor Pequeno contra o Gumball. Eu disse, está mesmo um ambiente de cortar à faca. Prepara-te para este mega especial. No qual a cada fim de semana se irão enfrentar dois habitantes de Elmore com os seus melhores episódios. Viva! Uma batalha de nível lendário para demonstrar quem é o melhor. Quem tem os melhores feitos. As carentas mais brutais. Só filha das carentas. As maiores asneiras. E os momentos mais hilariantes. Este fim de semana o combate final entre o Gumball e o Professor Pequeno. No especial Elmore, o campeonato definitivo. Sábado e domingo ao meio-dia. No Cartoon Network. Naquele momento. Nada mais importa. É mais do que um simples jogo. Que é de download gratuito já agora. O teu coração bate com força. É agora. Ou nunca. E acabas de ser derrubado por um coelho cor-de-rosa gigante. A Liga de Torno 2020 está de volta e melhor do que nunca. Por isso personaliza a tua experiência de jogo e prepara-te para golos. É futebol com diversão extra. A Liga de Torno 2020 está agora disponível grátis na tua App Store. A Liga de Torno 2020 está agora disponível grátis na tua App Store. Mas serão poucos os eleitos Acompanha-os na maior das aventuras E fica a saber quem é que se irá assentar no trono da... Ilha do Herói Regressa a Ilha do Herói Estreia sexta dia 7 no Castor Network Ter um herói corajoso é muito fixe Fino humano Cá vai disto Mas se ele com o amigo mais divertido e estiloso Isto é fofo, não é? Podes querer E Jay Cocão É outra história Hora do golpe de misericórdia Porque as aventuras juntos só podem ser muito loucas Hiper loucas É esse o espírito Ou loucas e enlouquecidas de todo Nunca bem vamos fazer nada aborrecido Hora de aventuras De segunda a sexta à tarde No Cartoon Network Detida a sexta à tarde Hoje em dia